Música Faço miladeiras nas carreiras Te amei que espiladeira Te amei que espiladeira Espanha, cruzeiro que você tem Embriaguei, me enxergada, nunca pensado Que eu vou te encontrar de cara Guaraporte, retorou lá no Rio Teu beijo é o maior que o que quer dizer maçã Guaraporte, retorou lá no Rio Teu beijo é o maior que o que quer dizer maçã Guaraporte, retorou lá no Rio Teu beijo é o maior que o que quer dizer maçã Guaraporte, retorou lá no Rio Guaraporte, retorou lá no Rio Subi a adeira nas carreiras Dia me desfila, feira a paz Encalacrei, roubando na manhã Guaraporte, retorou lá no Rio O chão brilhava a casaria Clareava o dia nos teus braços E viajei, foi banca a Espanha Com o cheiro que você tem Embriaguei, me enxergada a banca Guaraporte, retorou lá no Rio Eu voltei contra mim cá Guaraporte, retorou lá no Rio Seu beijo é o maior que o que quer dizer maçã De energia forma Seu sevente, manteve e tenteigar Com a nossa alma Vem meia volta e voltei por mim Vem meia volta e voltei por mim Para o meu ensino Vem meia volta e voltei por mim Vem meia volta e voltei por mim Amém